Na maratona da 2ª Liga, já com 40 rondas, os Dragões lideravam isolados e tentavam frente ao Sporting da Covilhã manter o estatuto de líder perante uma equipa sem vencer há um mês. Mas a turma de Francisco Chaló tentou contrariar esse cenário negro aos 16 minutos. Valeu José Sá atento a negar o golo a Diogo Ribeiro. Os portistas responderam também de bola parada. João Graça teve pontaria afinada, mas Igor respondeu a bom nível para negar o golo certo ao médio dos Dragões. Defesa difícil do número 1, Serrano, que adiou 5 minutos o golo azul e branco, onde o próprio guarda-redes não fica isento de culpas. Bola longa de Verdasca, Massaia e Igor não comunicaram. Leonardo Ruiz passou entre a confusão e lucrou com o erro, que não hesitou em transformar em golo o oitavo na Liga do Colombiano, oportunista que entrou no 11 por ausência de André Silva e não desperdiçou a ocasião de se mostrar. Um zero ao intervalo, vantagem do Futebol Clube do Porto B, os portistas que na segunda parte tiveram que tirar o fato e gravata e vestir a roupa do trabalho, isto porque Omar Gouveia viu o segundo amarelo aos 74 minutos neste lance, assim deixou os Dragões a jogar com 10 durante 15 minutos e logo aproveitou o covilhã num mau passe de Tomás Potavski. Aos 77 minutos, os Leões da Serra chegaram ao empate por Zé Tiago. Isolado por Éder Dias, bateu José Sá e complicou a vida ao Futebol Clube do Porto B, que assim tinha a liderança da segunda liga em risco. Apenas com 10, Luís Castro arriscou e lançou Ruben Macedo e Cláudio para a frente, que aproveitaram para aos 93 minutos dar a vitória aos Dragões. Cruzamento de Cláudio e Ruben Macedo na zona do penalti, a carimbar os três pontos. Festa enorme no estádio de Pedroso, Cláudio inventou uma jogada que parecia inofensiva. Ruben aguentou o futebol do Porto B na liderança isolada da segunda liga pela 33ª jornada consecutiva, com mais um ponto que o 2º classificado, o Desportivo de Chaves.